Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de Guildoel Lynx E o deckzinho que a gente vai dar uma olhada, dar uma analisada nele é o deck de Fofo Animal, o famoso Flufal Que ganhou umas cartas novas, tem uma skill nova também que chegou, então a gente vai dar uma olhada se vai precisar mexer na build ou não Tanto é que a carta nova que chegou pra ele ali é uma magia né, e também uma fusão nova Então a gente vai dar uma olhada nessas cartas pra ver se elas encaixam bem no deck e ele se torna mais forte, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso aí me ajuda e me fortalece demais, valeu? Isso me ajuda muito, segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha, eu tô sempre transmitindo algum torneio lá, fazendo uma livezinha lá Então cola lá também que dá bom, valeu? Bora lá então Bom galera, essa é a versão nova aqui do Flufal, na real assim, no main deck mesmo, não mudou muita coisa, tá? O main deck basicamente continua a mesma coisa O que mudou de fato foi a adição dessa carta nova aqui, que é a ovelha peladura, tá? Essa carta ela se torna, teoricamente, um turno 1 melhor pro deck, tá? Já que ela tem um efeito que quando ela é destruída ali, cai no cemitério, seja por efeito ou batalha Ela volta e ganha um buff de ataque, então ela é chatinha E também ela ainda tem um efeito ainda de quando ela entra na fase de batalha e o oponente não pode ativar nada ali, não pode ativar um kitroid, não pode ativar um... Nada, nada, aí ela bate tranquila, tá? Então ela é uma carta boa pra segurar o turno 1 e uma carta boa pra finalizar também Então é uma adição legal no deck ali que pode dar uma cara nova pra ele, beleza? Uma coisa que às vezes pode mudar aqui é que pra rodar a ovelha você tem que rodar o diabreste correntes afiadas Porque eu preciso dele como matéria pra fazer a ovelha Tem uma galera que pode estar rodando diferente, às vezes pode colocar alguma carta que substitui material de fusão, tipo o Rei do Panto, alguma coisa assim Mas eu preferi rodar esse cara porque esse cara busca fusão peladura, então pode ser interessante De resto aqui não tem nenhuma novidade, vou deixar um link aqui no card aqui pro outro deck de Fufal, que é basicamente a mesma coisa Aqui eu tô rodando dois kitroid pra ajudar a segurar, porque tem hora que esse deck precisa do kitroid rodar sem kitroid, porque ele é complicado Nessa versão eu não tô focando em fazer a ovelha, tá? Se você quiser focar uma versão pra fazer a ovelha, eu aconselho você a colocar mais cópias do Correntes Afiadas E, sei lá, tentar jogar mais em volta dela pra buscar ela, assim, pra fazer ela mais fácil no turno, tá? Mas a minha versão não tá focando nisso A skill que eu tô usando é a Presciência Tem uma magia nova e a skill nova que chegou, mas eu não gostei de nenhuma das duas no deck Que eu testei bastante, mas não gostei, preferi rodar assim, mais parecido com a versão antiga Tô rodando aqui a fusão negra, porque a fusão negra, quando eu uso ela pra fazer uma fusão ali Essa minha fusão entra em campo imune a alvo, então isso às vezes ajuda Às vezes o oponente pode ter corrente, cálice, alguma coisinha pra negar os meus efeitos E ele não consegue, porque justamente ele não pode dar alvo, tá? De resto aqui, padrãozinho, deckzinho de Fufal padrão, beleza? Então, bora lá então, vamos dar uma olhada nos replays que eu separei aqui E depois a gente vai pro duelo ao vivo, beleza? E no final ali eu dou minhas considerações aqui que eu tô achando do deck, beleza? Bora lá então Bora lá pro primeiro replay, pegamos uma Serra aqui Provavelmente a Caverguerra, que basicamente todo deck de Caverguerra tá rodando com a Serra E o cara tava pra cair, então 21 cartas e tal Eu tô rodando com a EX, com a skill Presciência Porque eu consigo literalmente ver o topo do meu deck e o topo do meu adversário Então, é mais fácil de lidar ali O cara acertou 3 cartas e passou E aqui vocês vão ver a importância da fusão negra Por que eu falei que eu gosto dela Eu comecei aqui ativando o efeito do urso Trouxe ali o vendedor de brinquedos A minha mão não tava lá essas coisas A mão tava bem, bem ruimzinha na verdade Daí eu busquei o cachorro, tá? Desci o cachorro aqui por especial Desci o fofocão aqui por invocação especial Busquei a Asas e daí eu tô com outro mestre de brinquedos O vendedor de brinquedos na mão Eu vou ativar ele também Pra descer a Asas e jogar ela pro cemitério Pra eu poder tá comprando cartas e fazendo volume Comprei aqui o Diabrete de Lâminas Afiadas Ele cai no cemitério, né? Ele não é um fofo animal Então ativo o efeito da Asa Bando as duas cartas ali Jogo o vendedor de brinquedos E nessa brincadeira eu acabo comprando 3 cartas, tá? Aqui o que eu preferi fazer? Como ele tinha 3 cartas setadas Eu imaginei que ele pudesse, literalmente, ele ter uma carta pra me parar, né? Então ele tava esperando eu fazer fusão pra me parar Aqui ele cometeu uma missplay terrível Porque se ele tivesse dado TTH aqui Ele tinha TTH setado Se ele tivesse dado TTH eu não tinha conseguido Fazer minha fusão e tudo mais E daí o que que acontece? Como o meu monstro tá imune a alvo Ele não consegue dar book Não consegue dar TTH nada E ele aqui ainda faz o favor de destruir meu outro mestre Meu outro vendedor de brinquedo Eu busco o cachorro pra mão E dou o normal sumo do cachorro Porque eu ainda não tinha dado o normal sumo, né? Eu limpei o campo dele Dei a normal sumo E simplesmente ataquei finalizando o jogo, tá? Então Essa foi a importância ali da carta da fusão negra, né? Bora lá pro segundo replay Pegamos aqui um gong, né? Então Na minha cabeça eu achei que era um Super Heavy Samurai Mas vocês vão ver que não é E beleza Tamo aqui com o Enx Vocês viram que no primeiro jogo A gente não usou a ovelha Eu consegui vencer sem precisar da ovelha Porque essa versão também Igual eu já comentei Ela não tá focada em fazer a ovelha, tá? Então se você quiser fazer uma versão mais focada Você vai ter que mexer na build ali Pra poder usar a ovelha mais vezes, tá? Mas Eu preferi rodar assim Que eu acho que a ovelha é uma opção a mais Ela não é obrigatória no deck Ela é legal? É legal Mas não se torna obrigatória Então Vai de gosto, tá? Vai de gosto Você preferir rodar ela? Bom Comecei aqui Eu fui turno 1 Até que O TK turno 1 é brabo Então eu tive que descartar aqui Desci aqui o fofocão aqui por Por especial Busquei asas pra mão Daí eu ativo aqui agora Pra poder Comprar cartas, né? Eu não tinha muito o que fazer aqui Minha mão tava bem ruim Mas eu tinha o que tiroide pra segurar Então Aí eu vi que era um Blue Eyes O cara tava rodando Blue Eyes com o Bong Sei lá por quê Não entendi a ideia dele Mas beleza Ele também não tava com uma mão muito boa O máximo que ele foi fazer aqui Foi colocar um Blue Eyes em campo Bateu E agora pelo efeito da pedra Ele coloca o outro, né? Então ele fica com dois Dois tijolão aqui no campo Aqui só E passar por isso aqui É muito fácil Se ele não tiver nada na mão É muito fácil passar Beleza Eu começo ativando aqui Trazendo o diabete de lâminas afiada Pro campo, né? E daí eu jogo lá O correntes afiadas Pro cemitério Pra buscar A minha ideia aqui É buscar A fusão peladura E daí Eu compro aqui No caso pelo efeito Do vendedor de brinquedos Eu compro a coruja, né? E a coruja vai comprar Polimerização Então aqui eu já tenho Teoricamente aqui Eu já tenho letal Então o que que eu faço? Eu ainda ativo aqui a asas Vou comprar cartas Eu quero buscar mais cartas Né? Então vou buscando Cada vez Tentando A vantagem desse deck É que ele consegue comprar Muita carta Ele busca muita carta pra mão Então se você der um pouquinho De sorte das cartas Tá mais ou menos Na ordem que você precisa Cara, você comba demais Demais Mas quando as cartas resolvem Não tá na ordem também Nossa, mas você passa raiva Beleza Ativa aqui a fusão peladura Abra um espacinho No campo aqui Pra ovelha, né? E agora eu já tenho É só fazer o gatinho aqui O tigre, sei lá, né? E pegar e destruir Todo mundo aqui no campo Aqui eu ainda uso A fusão aqui Com o gato Porque o gato Recupera a polimerização Pra mão Então ele vai entrar Destruindo os dois, né? O tigre aqui Vai entrar destruindo Os dois Bruais E o gato Recupera a polimerização Pra minha mão, né? E aqui é GG Se ele não tiver nada na mão Já era Tá? Então Basicamente não tinha Muito o que ele fazer aqui não Eu parto pra batalha Com a ovelha Ele não pode ativar Nada na mão E agora ele pode Mas ele não tinha também E daí eu finalizo Esse Bruais aqui Com o duelo ao vivo agora E pegamos o tier zero Do jogo, mano Pegamos Black Rose, né? Será que vamos ganhar Da Black Rose aqui? Eu acho muito difícil, né? Mas vamos lá Vamos ver Bom Black Rose é um deck complicado Aqui Ele tem out pra quase tudo, né? Mas beleza Vamos lá Ah, aparentemente Minha mão tá boa, cara Tá boa A mão não tá ruim Ih, não é Black Rose Não é Black Rose É um Infinisteira isso aqui? Acho que é um Infinisteira Tá Beleza Bom Aqui Se for um Infinisteira Aqui pode ser a trap Dos Infinisteira Então Sei lá Pode dar um Dá meio ruim aqui Ahn Tá Vamos combar Vamos forçar Vamos forçar aqui Porque a gente tem Tem play Tá Vou ativar o fofocão Vou buscar uma carta Vamos ver se eu consigo Buscar uma carta pra mão Então eu vou buscar aqui O urso Vamos tentar forçar aqui Vamos tentar comprar cartas Porque a gente não tem como passar Mas mesmo se a play toda falhar aqui Eu ainda tenho um Kitiroide na mão Então talvez dê pra segurar O cara tá usando uma Akis aqui pra beitar Vamos lá Ativa aqui Eu já sei que a minha carta vai cair no cemitério Mas não tem problema Essa carta no cemitério não é problema Vamos ver aqui se ele vai fazer alguma coisa ou não Ativa aqui Ativa aqui Vou descartar a Asus Pra comprar a carta Beleza Bom, vamos lá Vamos ativar aqui a Asus Pra buscar a carta Eu já sei que tem uma fusão negra ali pra me comprar Vamos buscar ela Beleza Vamos Encher a mão de cartas Agora né Que é o que esse tech mais faz Vou comprar outra carta É outro urso E vou buscar aqui pra mão Vamos ver o que eu busco pra mão aqui Acho que eu vou buscar outro cachorro Porque o cachorro vai me... Ih, o cara quitou O cara quitou Acho que não tinha trap nenhuma ali Ele viu o combando E daí ele quitou É isso que acontece Muitas vezes o oponente te vê combando E daí ele quita Nem espera se terminar Beleza Mas é isso aí Fluffal é assim Então é isso galera Esse é o deckzinho de Fluffal Essas basicamente são as adições que tiveram no deck Igual eu já comentei Eu não gostei da skill Não gostei da magia nova A única carta que realmente dá pra colocar no deck É a ovelha Porque a ovelha é uma adição interessante pro deck Mas mesmo assim o deck ainda continua Mais ou menos na mesma Ele ainda continua com os mesmos problemas Vamos dizer assim O turno 1 ainda é fraco Apesar que agora ele fica um pouco mais aceitável Mas ainda é fraco Às vezes a mão vem meio estranha Você não consegue combar direito O deck ele é um rugzinho legal de jogar Ainda tá longe de ser meta Talvez quando vier as outras fusões mais fortes O deck se torne mais forte Mais relevante Mas por enquanto ainda é esse deck rugzinho Que legal de jogar Beleza Então é isso aí Valeu Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau